Pronto, então vamos fazer como se fosse a primeira série, estás a ver? Para eu te corrigir. Acho que é mais fácil por aí. Então vá, vamos lá. Faz os joelhos normais. Vamos. Ok. Faz-te os joelhos. Isto. Força no calcanhar e quero que levantes aqui. Bora. Sobe. Forçando sempre para fora os joelhos. Força mesmo para fora. Isso. Bora. A cabeça acompanha com o movimento. Vem um pouco para trás com a cabeça. Isso. Acompanha. Isso. Bora. Isso. Boa. Excelente. Estás a sentir bem, não estás? Bora. Para. Está bom. Muito bom. Glúteo, elevação pélvica, sempre, sempre, sempre forçar. És predominante quadríceps, ou seja, tu tens que forçar para fora. Imagina, quando eu estou aqui, se eu fizer isto, automaticamente eu já estou a fazer a minha força, a exercer a minha força no glúteo, fazendo isto para fora, ok? É uma boa dica para as meninas que precisam de melhorar o glúteo. Façam sempre, exerçam sempre, em qualquer exercício de glúteo, seja um kickback, seja uma cadeira adutora, seja uma elevação pélvica. Enfim, devem sempre colocar a vossa força no calcanhar, ok? Porque vão recrutar muito mais o glúteo, tá? Mas isso é porque, tipo, quando tu metes, não metes a força no calcanhar, mas metes a força na parte anterior do pé, vai recrutar mais quadríceps? Sim, vais sempre recrutar mais quadríceps, sempre. Ponta do pé, recrutas sempre mais quadríceps, ok? Bora então. Bora lá. Aumentar a carga. Acelera, mais uma. Força para fora, contrai o tempo todo. Vai. Perfeito. Perfeito. Têm que pôr vocês a carga. Vamos à série de trabalho é com esta carga. Tá. As réps eu deixo contigo, tá? Tu é que vês. As pés estão bem assim? Estão bem. Só quero que forces para fora, contraias o tempo todo. O tempo todo. Bora. Eu ajudo-te. Let's go. Bora. Vamos. Uma. Contrai. Força para fora. Duas. Boa. Muito bom. Muito bom. Calcanhar. Força. Três. Bora. Vamos. Quatro. Bora. Todo, todo, todo contraído. Isso. Cinco. Vamos. Tu consegues mais. Tu consegues mais. Bora, bora, bora. Vamos. Seis. Bora. Ok. Acelera, acelera, acelera. Sete. Acelera. Deixe, 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 deixe. Sobe. Oito. Vamos. Mais, 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 mais. Nove. Mais uma. Acelera. Bora. Vamos. Deixe. Boa. Ai, tu achavas que não. Eu disse que ela era mais sargento do teu. Ela era mais sargento do teu. Foi bom, foi bom, foi bom. Ok, para lá. Só esta luz parece. Isso. Manda-lhe as duas por favor. Mais um bocadinho. Só. Aqui, este lado. Muito bom. Quando isso é bem normal, acabais de tu treinar, não vou dar as três lados. Descate-se. Descate-se. Isso. As costas estão todas. Mantenha-te. Mantenha-te. Isso. E sempre. Ok. Descate-se. Isso. Especto. Demora mais um bocadinho, demora mais um bocadinho nas costas, andas aqui, andas aqui, andas aqui, antes de fazeres isto, fazes, 1, 2, 3, pau, as costas estão muito boas, demora mais um bocadinho nas costas, manteres. Já estou a perder qualquer coisa, não é ? Está de fora do 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 do. Treca, treca, mantenha. Isso com um oor também vais ficar melhor. Outra coisa, então dá um outro aspecto, dá outro pedido, bora. Lembra-te, é a tua melhor posse. Isto não tem grama. Isto não há grama. Isto dói-te. Um bocado, calhar que foi. Dói-te. Não dói-te. Não dói-te. Não dói-te. Só para perceber. Ah, dói-te. Não dói-te. Não dói-te. Não dói-te. Não é isso. Não é isso. Não tem seguros. O grama. O grama. O grama. Percebes? É como aqui a pele. Aí não vai dar. Mas aqui está mais fina do que é normal. Ok? Isto. Não tenho medo de me mostrar mesmo, mesmo com o padrícia. Percebes? Isto. Mostra bem o padrícia. Boa. Isto. Isto. Isto é bem isso que eu ia dizer. Isto. Tu não consegues, isto me fazeste por aqui. Aham. Fazes a pausa aqui, percebe? Sim. Não consegues estar assim. Não é? Assim. Só um. Este. Imagina. Assim. De forma que você vês lá que eu tinha mostrado. Aham. Estás assim. Aham. Estás assim. Estás assim. Certo? Descais este esgolho para lá. Ok? E este para cá. Um. De dois para fora. Bom. Então. Isto seria algo tipo. Assim. Menos. Agora o meu joelho. O joelho não me dá para cá. O pé está na diagonal na direção dos olhos. Aqui. E olhem. Olhem. Vou, oposar tudo neste pé. Ahá, ok. Tudo neste pé. Assim. Sim. e metes o pé no peso no terço anterior. Está lá fora. Eu não consigo, eu não vou dar certo. Esta, apontas para o outro lado. Adotou os colados. E aqui fazes como se estivesse a questão assim. Olha, só a perna é que está a trancar. Eu não estou a apoiar o calcanhar. A perna está a trancar. Percebes a ideia? Como está assim? Assim. Estás a dizer? Mais, levanta mais um bocadinho. Não perdes o corte tão rápido. Porque tu quando estás a fazer, e quando pousas o calcanhar, com este pé o teu corte desaparece. Desaparece também, estamos nesta... Sim. Estás para o estreno de quadríceps. Para o estreno de quadríceps, não é? Sim. Mas, independentemente disso, só não sei se ele vai conseguir, não vai perder o foco de dorsal. Percebes? De abrir o dorsal. Uma questão de treinares as duas formas e dizeres depois o tipo é que, olha, sinto-me mesmo mais confortável a sair-me naturalmente mais assim. Sim. Ou mais assim. Porque ela pode estar muito boa. Se a podermos me dar, sempre. Como está? Está bem. Espera. Pois? Estás a... duas semanas a repetir. Vamos lá. Pfff... Desse. Desse. É este restante. Estás a veres? Desse. 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 Das duas pernas ficam bem, as duas pernas ficam bem. Um perno ero que fica a limusão. Não. Esta é muito boa. Esta. Esta. Aqui... Estás a perceber tu? Aqui também jogas com os adutores. Certo? Tal e quase mesmo o que o João está a dizer do outro. Muito bom! Muito bom! Isso! Isso é muito bom! Esta semana! Isso é moral! É isso! Homo para cima dos caixas! Isso! Isso! Aperta o glúteo! Isso! Sempre! O glúteo! Aperta! Estás no glúteo! Pois está! Precisaste de mim! Aperta! Quem diria que as costas eram de um ponto fraco? Muito bom! Muito bom! Quem diriam que as costas eram de um ponto fraco? Não te amo! Não te esqueças! E isso! Sempre! Muito bom! Também as costas estão muito detalhadas! É muito detalhe! Isso! 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 Muito bom! Isso! Boa! 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 Mais com as outras duas variações! Cão-coso! Como assim? Isso! Assim! assim! Bem-te para fora! Vamos para trás! Não! abetes-nos novamente! A pareça-me um flexível aqui. Põe-nos só. Com o brandão também, o Rafael e o Namza. Só aqui. Põe-nos. Gosto mais deste. Ficas mais cheio, mais preenchido. Faz a perna, desmonta, volta a montar assim. Gosto mais desta. A outra é mais agressiva para um pouso da armazenagem. Não, 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 não. Mas é esta. É esta. Não perdes... Também. Não perdes também. E o bíceps fica encostado. Percebes? Estás a ver... Muitos espaços. O objetivo é... Quando estás a rodar, subindo os espaços do pover, melhor. Faz lá de este. Tem também poucos espaços. Claro, desta. Fula bem. Faz esta para este. Esta aqui é a que deves criar muitos espaços para se inscrever. Sabes qual é a outra? Ela está bom aqui. Ó caralho, mas porque é que tu metes sempre o braço para a frente? Para baixo, criamentos de espaço. Vês tu estás sempre a fazer isto. Que direto, caralho. Não te curvas tanto. Mais direto. Eu gostei para esta outra. Ou a carangãs, ou... Não, é esta. Esta não se pudesse. As pernas é que podes ajeitar os melhores. Isso, podes dar mais tamanho de perna. Porque aqui também estás bem cheio. É, é, é... Não podes apertar o peito. Sim. Isto não fica mal. Sim, eu gosto. Tanto uma como outra também. Eu gosto de usar aqui. Isto não fica também as duas. Até podes variar quando as pernas ou uma esquina. Até podes fazer. Até podes fazer isto. Quando as pernas ou uma esquina. Chegas à frente. Um, dois, três. Um. E fazes as duas. Sim. Dás-lhes esta. E depois apertas. E ao invés de estás aqui... Não, fazes a mesma. Não, não. Aqui, deixes bem-lhes espaço. Depois abres e sacas este trapézio para o vosso. Mas para o fim, este manténs. Porque fica-te bem. Este manténs para cima da perna. Mas deste aplicamento fica-te mesmo bem. Ok. Eu gosto muito do tronco e da perna nesta posse. Acostas, retornos e encostas. Mas, vou dizer que aqui ele é melhor. Ele manda-se mais para o trás, não é? Pssssss... Psss... Não, não é? Não é? Pelo menos. Pssssss... Acho que é um estrelas. Estão ajustando as costas. As costas eram tudo muito fracas. As costas eram tudo muito fracas. As costas eram... As costas são... Estão umas... Estão umas... Outras... Estão umas. E o físico vai se ver completamente tudo depois da descarga e da carga E numa próxima descarga e numa próxima descarga Ele já fez uma carga bem gordinha e viu bem a diferença que dá no físico, não é? Com os pés Cheio de veias, mais duro, mais cheio, mais colado E não abusamos muito Bem malta, treino finalizado Já estamos a ir agora para a camioneta Vamos apanhar a camioneta para o Porto Coaches, o que é que vocês acharam do físico? O que é que acharam? Como é que estava o físico? Se vai dar tempo, se não vai? Vai dar tempo, vai dar mais do que tempo Estás muito bem Estou muito orgulhoso de ti e trabalhaste muito bem Principalmente a parte posterior do teu corpo As costas era o teu ponto fraco na última fase de corte que fizemos E foi aquilo que evoluiu mais Já não é um ponto fraco, aliás, é um ponto forte Sendo que o teu duplo bicepto de costas da lombar para cima está muito bom Sabemos que o teu ponto fraco neste momento está a nível de glúteo e posterior de coxa De resto está muito bom, estou muito contente As proporções estão boas, o físico está muito bonito E estou mesmo muito, muito contente contigo É isso mesmo E agora tenho que comer estes gajos todos Para chegarmos a tempo ao outro carro Para chegarmos a tempo, literalmente faltam 10 minutos E tu Catarina? O que é que achaste? Olha, concordo com o João, não é? Acho que a tua parte mental influiu bastante Já falámos sobre isso, não é? Tiveste um poder, uma capacidade de resiliência Nunca tinhas passado por um processo tão agressivo, não é? E tão seriamente... E seriamente encaraste a preparação Como um atleta verdadeiro deve encarar E isso, sem dúvida que nos deixa muito orgulhosos Independentemente se falta mais condição, mais maturidade, falta... Mas quem não falta, não é? Claro, exato Até atletas da Olímpia, falta Até atletas da Olímpia, não é? Portanto, toda a gente falta Toda a gente precisa de trabalhar E toda a gente precisa de tempo Porque o culturismo é isso mesmo É darmos tempo e cada vez que competimos Apresentarmos a nossa melhor versão E é isso E só estamos na tua primeira melhor versão Sempre E eu estou ansiosa Para te ver lá em cima Ei malta, e este foi o feedback dos coaches agora Faltam-nos duas semanas e meia Essencialmente vamos trabalhar Se gostaram deste vídeo já sabem Não esqueçam de subscrever ao canal Ativar o sininho Deixar o vosso like Subscrevam o canal do Tuca Subscrevam E deixam o vosso like Não se esqueçam E comentem nos comentários E comentem nos comentários Oh meu Deus Sim, sim, comentem nos comentários Comentem nos comentários E deixem like E subscrevam E façam isso tudo E amanhã temos vídeo novo para vocês Obrigado que assistiu até o fim Meu nome é Tuca, fui! E aí E aí E aí E aí